E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon, este aqui é o curso de guitarra online. Eu estou aqui para falar sobre razão de viver, foco na vida, realização de sonhos. Por quê? Porque tocar um instrumento, tocar guitarra, tem muito mais a ver com a realização de um sonho, com encontrar um sentido para a vida, com preencher o espaço que tem dentro da gente, do que simplesmente só tocar um solo por tocar, do que simplesmente fazer movimentos parecidos com aquele grande guitarista que tu gostas. Por quê? Porque a gente tem uma necessidade, o ser humano tem uma necessidade de se preencher, de achar uma razão para viver. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito real. A pessoa vai e se aposenta. Acontece o quê? Se ela não tem uma razão de viver, se ela não tem um foco na vida, ela vai definhar. Ela vai ficar dentro de casa, vai se encolher, se encolher, se encolher, se encolher, se encolher, até o ponto de que a vida perdeu o completo sentido. Porque a vida não é só trabalhar para ganhar dinheiro. A vida vai muito além disso daí. Ela vai de realização de sonho. Ela vai para o lance de achar um sentido do porquê que eu estou aqui. Então, por que que eu toco guitarra? Até mesmo, se tocar por guitarra, por exemplo, a molecada. Ah, eu quero tocar violão para conseguir a atenção das pessoas. Enfim, eu quero tocar violão só porque, sei lá, eu vi a menina tocando violão e eu vejo que todo mundo gosta dela. Isso daí não é razão de viver. Isso daí não é realização de um sonho. Isso daí é inveja. Isso daí é uma palavra ruim. É coisa ruim. Não. Quando a gente realmente encontra aquilo que a gente gosta de fazer, é aí que nasce um sonho. Então, todo mundo, e isso a gente pode garantir, todo mundo tem um fascínio pela guitarra. Todo mundo olha a guitarra e sente algo bom. Porque fala, poxa, é um instrumento que pode fazer um monte de coisa. Ele pode gerar várias sensações. Por exemplo, adoro blues. Aí, quando a gente escuta isso aqui... O que que te lembra? Poxa vida, não sei o que. Lembra alguma coisa. Ah, mas eu gosto mais de... de... de um rock mais pesado e tal. Poxa, o que que me lembrou isso daí? Ah, me lembrou tal coisa. Não sei o que. Poxa, é legal pra caramba. Ah, não. Mas eu gosto de um som mais refinado. Eu gosto de um jazz. E, sei lá, né? Tô inventando coisas aqui. Não tô tocando nem uma música em específico. Mas, ah, eu gosto de bossa nova. Sei lá. Enfim, cada um tem seu estilo musical. Cada um gosta... Ah, eu gosto de reggae. Ah, não. Eu gosto de... de ska. Ah, eu gosto de... de música pop. Sei lá, né? Não vê nenhuma música na cabeça aqui de pop, né? Sei lá. E por aí vai. Não importa. Ah, eu gosto mais de... de música nordestina. Enfim, tô dando aqui situações, né? De... de sonoridades, ou seja, de cada... que é pra cada um se encontrar. Mas isso tem a ver com o sonho, com o foco. Então, tu precisa achar o teu... o... aquilo que realmente te faz sorrir. Aquilo que realmente te... te dá alegria. Porque não adianta simplesmente... Ah, eu consegui uma bela aposentadoria. Ah, eu consegui... Não adianta. O... 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 dinheiro não... não é... o fim em si, né? Mas ele ajuda, óbvio, que a gente precisa do dinheiro, a gente precisa trabalhar, a gente precisa... é... desse outro lado que o capitalismo jogou a gente, né? É... mas é óbvio que se a gente não tiver realmente a razão de viver, o sonho realizado, ou a busca pelo sonho, a busca pela realização de um sonho, não vai conseguir atingir o... aquele ponto, aquela interrogação que tá aqui dentro, que todo mundo tem, não vai conseguir atingir a resposta. Não vai alcançar a resposta. Então, esse vídeo aqui é sobre isso. É sobre buscar a realização do teu sonho. Então, de nada adianta tu teres dinheiro no bolso, de nada adianta tu teres a guitarra dos teus sonhos ali pendurados na parede, de nada adianta tu... sei lá, fazer o que for, se tu não estiveres buscando o teu sonho. Se tu não estiveres em busca da realização do teu sonho. Se não estiver no caminho da razão de viver, de cumprir a tua missão. E a música, ela tem muito a ver com a missão. Eu tenho uma missão com a música, que é levar paz pras pessoas, levar alegria, levar felicidade, levar sentimentos bons. Essa é a minha missão com a música, né? Vai além de questão de religião, vai além de tudo isso. É de levar vida. E vida, quando a gente fala vida, é coisa boa. É de levar coisas boas. Então, eu tenho essa missão com a música. Então, eu ensino, eu busco ensinar exatamente para que as pessoas possam ter vida. E vida em abundância, como fala na Bíblia, Jesus fala, que tenham vida e vida em abundância. Não lembro qual é o versículo, enfim. Mas não importa também. O que importa é o ensinamento. E eu gosto muito dos ensinamentos que a gente aprende na Bíblia, porque ela fala da gente buscar o sonho de ter vida, de ter alegria, de ter felicidade. E não é para ter uma vida ruim, é para ter uma vida boa. Então, a minha missão é essa. Eu achei a minha missão com a guitarra, com a música. Então, a música, a guitarra, ela tem a ver com isso. Com a realização de um sonho, achar a tua missão e preencher aquilo que falta aqui dentro. Então, toda vez que tu fores estudar, por exemplo, Ah, vamos estudar arpejo. Por exemplo, ontem eu terminei de editar mais um módulo de arpejo lá do curso de guitarra online. Aí, tu vai estreinar. Aí, tu vai fazer... Ai, mas o negócio é chato. Ah, mas o negócio... Não! Fala assim, poxa, eu vou aprender esse arpejo aqui, porque eu vou conseguir tirar os solos que tem arpejo, né? Poxa vida! Caramba! Consegui! Então, não importa se vai ser difícil ou não de estudar isso daqui. O que importa é que tu estás perseguindo o sonho de conseguir fazer aqueles movimentos e aí te dá um sentido, vai te alegrar a vida, vai aquecer o teu coração. Então, esse é um vídeo literalmente motivacional mesmo, porque a gente precisa de motivos, a gente precisa de força para seguir adiante. Não adianta simplesmente, como eu falei, ter o teu melhor instrumento pendurado na parede, ter pedaleiras, ter pedais, ter setup bacana, ter amplificadores e tal, se tu não tens realmente vida. Se tu não tens realmente o sentido da tua vida dentro de ti e de olhar a guitarra como uma missão. Então, não importa qual o estilo musical que tu toques, tu tens que ter uma missão. Além de tu teres que conhecer o braço, tu tens que ter uma missão com a guitarra. Então, acha essa missão, acha qual é realmente o ponto central do porquê que tu queres tocar guitarra. Tá legal, gente? Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar aqui para iniciar a semana e fazer com que a semana seja muito abençoada, muito positiva, muito cheia de vida, cheia de vida a semana. E é isso aí, gente. Qualquer coisa eu estou por aqui, deixe o teu comentário. Tem uns canais aqui embaixo para entrar em contato comigo. Canal não, o canal é aqui, o Curso de Guitarra Online. Youtube.com barra Curso de Guitarra Online. Tem também, tem o site do curso de guitarra online.net Tem um chat lá, se quiser conversar com a gente. Tem o meu WhatsApp, que é o 19 98222386. Tá aqui na descrição. Tem o meu e-mail, que é dchermon.com Tem o Instagram, dá para a gente conversar pelo Instagram, no direct. Tem também o Twitter, que ali eu acho que é difícil da gente conversar. Mas eu sempre estou postando no Twitter. E tem também a fanpage no Facebook, se quiser mandar mensagem para mim. Ou seja, quer bater um papo? Quer falar sobre razão de viver? Sobre realização de um sonho? Sobre usar a música como uma missão? E como algo que realmente te leve e te eleve para a vida? Então, vamos bater um papo. Vou ter o maior prazer em falar contigo. Beleza, gente? É isso aí. Um abraço e que seja uma ótima semana musical. Fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.